Você me pediu flores, eu te dei Um mar, um mar de rosas que encontrei E não tenho mais nada pra tirar, garçom Sou pobre, mas eu tenho o meu valor Pra você dou todo o meu amor Então se entregue tudo para mim E eu vou te amar até o fim Até o fim Furada de amor no coração Joguei todas as cartas, percebi Que não tem jeito Que não tem jeito Não tem jeito Que não tem jeito Você me pediu flores, eu te dei Um mar, um mar de rosas que encontrei Eu não tenho mais nada pra tirar, só tenho o coração pra te amar Sou pobre, mas eu tenho o meu valor Pra você dou todo Eu vou te amar até o fim Até o fim Furada de amor no coração Eu vou te amar até o fim Que não tem jeito E não tem jeito Copa em jeito Copa em jeito Copa em jeito